Número 7, Mac B. Vamos ao pulo de partida. Chegou o Mac B. Prêmio Fragonard, segundo do programa, tudo pronto? Mac B no box, pelo primeiro box set sun. Vamos ao pulo de partida. Atenção! Oi, dada a partida para o segundo paro do programa. Quase caiu após o pulo de partida. Número 2, BB Fortuno, rústico. Aí, tomando a primeira colocação, vai livrando o corpo inteiro lá para fora. Mac B passou para a segunda e terceira ali por dentro. Vai atuando a Zewa em quarto pelos pausos. Número 1, set sun. Quinto, número 5, lá por fora. Xalá, penúltimo, try the trick. Em último, BB Fortuna. Os competidores vão terminando a reta oposta. Vão entrar pela grande curva. E lá na frente, o Rusco mantém boa folga. Querendo abrir um pouquinho, mantém boa folga. 3 e 4, Mac B em segundo. Try the trick. Tomou de golpe a terceira colocação. Em quarto, vai atuando a set sun. Em quinto, melhorou o BB Fortuna. Vão cruzando a seta dos 800 chinais. E segue mandando no paro número 3, rústico. O Mac B vai se aproximando. Em segundo, em terceiro, lá por fora. Try the trick. Em quarto, set sun. Em quinto, BB Fortuna. O Xalá, em sexto. No último posto, vai atuando o número 4, Zewa. Contorna uma curva de chegada. E vão entrando pela reta final. Segue mandando no paro rústico. Mac B vai receber a carga de try the trick. Mac avança por fora e o BB Fortuna tenta melhorar. Vão cruzando a seta dos 400 do vencedor lá por dentro. Resiste o rústico. Avança o BB Fortuna. E avança o Mac B lá por dentro. O Mac B avança. Tomou a segunda. Na ponta, BB Fortuna. Aquele que largou mal. Mantém dois e três corpos de vantagem lá por dentro. Mac B em segundo. E tenta encurtar o ponteiro. O BB Fortuna. Mantém um e dois de vantagem lá por dentro. O Mac B em segundo. Fim na ponta, BB Fortuna. Mac B lá por dentro na dupla. Cruzam a faz de avinal. Primeiro BB Fortuna. Batismo de vitória para J. Vitor, o aprendiz. Quase que...